Primeira vez, depois da cirurgia, eu tô entrando na barra, olha o pesão, olha o pesão, 5 libras, 2 quilão e meio, mas eu tô conseguindo fazer o movimento de encaixar na barra, que é a rotação, como é que chama? Cotação externa, vai encaixar o ombro aqui em Bagabá, Marcelão vai mostrar pra vocês a evolução, a evolução do velho Highlander, não para nunca, aos trancos e barrancos, cai um braço, cai um joelho, aí não para. Pior do que qualquer coisa, dois exercícios em si, a entrada, aqui gente, é mais o medo dele, tá? É mais o medo, mas olha como já tá alinhando, essa mão não fechava. É, a primeira vez foi aqui, olha, agora já, olha, já alinhou o trapézio. Foi, aí eu olho aqui as mãos, olha, elas estão ficando iguais, olha. Só falta um dedão aí, viu? Ajustou. Boa. Boa.